Guau, o Link pega a bola, puxa-te para o Zé Galar, o Atomando a seguir, a bola está nos pés do mexicano Corona, vai tentar simular sobre o Zé Galar, do pé esquerdo, faz o cruzamento da segunda-feira, está a suer, é Zé Galo! GOOOOOOOL! 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 Excelente iniciativa do Icorona pela direita e no apoio Maxi não quis, veio da linha para o mais, fez cruzamento! E no meio, sozinho, penso que foi Soares que, em estreia, faz o primeiro com a camisola dos Dragões! E que estreia bonita, meu lindo Soares! Que estreia bonita! Empurrou a bola de cabeça toda, toda, toda lá para dentro da baliza do Goi Patrício! Está aberto o marcador aos 6 minutos da partida! Futebol Clube Porto 1 Sporting 0 agora que atrapalhou-se tentava recuperar, vai para o chão recupera 90 mil! Vamos Porto! Vamos Porto! Lançamento cumprido! Para a corrida de Soares! Soares está encurado! e o Tayhara já vai passar por Rui Patrício! Está aberto! e o Tayhara já vai passar por Rui Patrício! Goiii! perigo! mas Pão! Uma vez mais Soares Na desmarcação Completamente Tirou da frente os dois centrais Tirou da frente o Rui Patrício E atirou entrando a bola Como diz o Luís Mesquita Toda lá dentro Está feito o segundo aqui no Dragão Futebol Clube do Porto Sporting Zero Futebol Clube